Signo de câncer, no amor, casamento, na sua saúde, precisa procurar energia de um médico, material, na magia tem caminhos fechados, tem alguma coisa atrapalhando, na espiritualidade você sente sozinho, na sua família casamento, na sua prosperidade, nuvens escuras, na sua proteção, energia da natureza, relacionamento, casamento, vidas passadas, roubo de energia, no seu trabalho, uma mensagem chegando, os amigos, tem energia de amigo, não querendo o seu bem, para você não crescer, na sua residência, nuvens, a sua energia, a energia do marinheiro, o seu futuro, precisa estudar mais, o centro, tudo que você planta, você colhe, para o signo de câncer, mês de outubro.